Boa noite a todos e todas e todes. Queria primeiramente saudar a mesa, agradecer o convite da Fundação, do mandato da Bia Caminha. Eu estou aqui enquanto representante do Coletivo de Juventude do CEDEMPA. Infelizmente, a professora Niuma não conseguiu estar aqui hoje, eu fui enviado como substituto, mesmo sabendo que eu nunca vou conseguir substituir a Niuma. Então, já na minha humildade, aqui abaixo da minha cabecinha, quero me apresentar, sou Gustavo, tenho 20 anos, moro na Nindeua. Já foi falado, sou do Código Popular, enfim, por aí vai. Confesso para vocês que, na verdade, depois dessa mesa primeira que a gente teve, eu fiquei bem abalado emocionalmente, é um assunto que é muito caro, acho que para a gente que é a juventude negra, principalmente os que mais são afetados, que são jovens negros do sexo, de negro masculino. Então, várias coisas na cabeça, mas acho que foi até importante para que eu já começasse com o sentimento de indignação, que eu acho que é isso que move a gente enquanto juventude. querer mudar as coisas porque não está fácil, nunca esteve fácil para a gente. Eu acho que, primeiramente, como eu falei curta, só queria falar de um contexto mais geral que a gente vive, eu gosto muito da ideia de policrise, para falar desse cenário de crise ambiental, mas também que é uma crise política, mas também que é uma crise econômica, mas também que é uma crise do cuidado, e de tantas outras crises que formam essa construtura que a gente vive. A extrema-direita cresce em diversos estados, tanto na Europa quanto na América Latina, a gente vê o Millet na Argentina, o bolsonarismo segue firme aqui na retirada de direitos, tanto de política ambiental, mas também de direitos reprodutivos de mulheres, pessoas que gestam. Então, assim, meio que aquele cenário que a gente esperava encontrar, logo depois da eleição do presidente atual, que é muito carinhosa, até eu acredito, de que as coisas vão melhorar de fato, e realmente melhoraram, mas acho que tem um pano de fundo ainda que está esperando o momento certo para mostrar as suas garras novamente. Eu acho que é importante falar que a fala que eu faço aqui parte de uma perspectiva, eu venho dos estudos de gênero, sexualidade, e tem uma coisa no feminismo negro que eu aprendi muito bem, que é sobre ponto de vista, que hoje em dia a gente tem onde como o Lorcage fala, então, jovem negro, gênero ideua, classe trabalhadora, vende uma família pobre. O que a gente tem para falar de crise climática, de justiça ambiental, racial e por aí vai? Acho que é importante que a juventude esteja nesses espaços por uma questão de perspectiva, mas também de oxigenação da política que a gente fala, que a gente quer construir. Eu acho que a gente tem um horizonte que pode ser alcançado se a gente conseguir fazer uma articulação realmente efetiva e fazer os enfrentamentos necessários para isso, independente de governo. Primeiramente, eu queria falar, acho que a gente vive num cenário que eu estava numa aula pela parte da manhã e a gente estava falando sobre desemprego de juventude e direitos humanos. E é muito engraçado como, é uma articulação que eu faço, pelo menos uma visão que eu tenho, que o neoliberalismo foi tão astucioso na conjuntura atual que ele conseguiu se infiltrar não somente nas instituições, mas também nos partidos da esquerda e nas nossas imaginações, ao ponto de que qualquer política que realmente consiga encarar a conjuntura que a gente vive, ela parece como supostamente muito radical, se não inviável. A gente passa por um negacionismo climático de extrema direita, que a gente já conhece, de pessoas como Ricardo Salles e por aí vai, companhia limitada, que seguem no ecocídio, seguiram no ecocídio durante quatro anos. Mas acho que é importante que a gente mencione também que dentro do campo da esquerda, esse tema ainda aparece como uma pauta secundária, como tema de eventos pontuais ali, aqui a gente fala de crise climática e por aí vai, e não entende a gravidade da situação, que não é uma pauta, é a pauta. A gente não vai conseguir avançar em nenhum direito reprodutivo, social, trabalhista, se a gente estiver com uma cidade alagada. Ponto. Acho que, dizendo bem sincero, é isso. O caso do Rio Grande do Sul foi muito emblemático para mim, porque eu nunca vou esquecer daqueles vídeos que a gente via de gente afogada, casas abatidas, famílias e comunidades inteiras sendo desestruturadas por uma política planejada. O Eduardo Leite, do PSDB, abertamente falou que tinha reduzido as legislações ambientais nas gestões passadas, tinha um anúncio de que poderia acontecer novamente, mesmo assim passou, e, quando as doações chegavam, a preocupação dele era com o mercado. Eu acho que, quando eu vi aquele vídeo, eu fiquei assim, é isso, não é um detalhe, não é um erro, uma tragédia, é uma coisa que foi projetada para acontecer. É criminoso, é criminoso, não tem outra palavra. E eu acho que é importante porque essa política de desmonte de neoliberalismo, que conseguiu se infiltrar, infelizmente, até mesmo nos governos progressistas, ela impede qualquer tipo de transição energética, realmente viável e profunda, que a gente necessita. Não existe transição energética, justiça climática, ambiental, social com arcabouço fiscal. Eu acho que é importante. É uma crítica que eu faço enquanto quem ajudou a eleger o governo atual, que foi para a rua e fez o L, conseguiu o voto, mas é uma coisa que eu nunca vou esquecer do primeiro momento do governo, acho que foi o intuito do Lula, que ele falou assim, cobrem a gente, porque senão a gente acha que a gente está acertando. Então, eu acho que é importante que a gente faça essa crítica em termos do que é inegociável para a gente. Aqui, quando eu falo disso, eu não falo de um purismo ideológico, simplesmente, ou de um esquerdismo separatista, mas eu acho que a gente tem que entender a gravidade da situação que a gente enfrenta, porque as datas estipuladas pelas organizações internacionais de clima, como 2030, 2050, elas estão chegando muito perto. A gente viu uma cidade inteira ser alagada, ser desestruturada, um Estado, basicamente, e rico ainda, do Sul. Então, assim, imagine como é que você quando chegar aqui, Belém? Será que existe um orçamento, por exemplo, uma política de Estado, de transição energética, que garanta uma reorganização das cidades, como a professora falou, uma reestruturação do urbano no Brasil, tarifa zero, reduzir o número de carros na cidade, porque a gente precisa reduzir a taxa de carbono, e por aí vai. Então, eu acho que a juventude chega nesse papel de fazer esse tensionamento, eu acho que é muito convidativo, a gente tem que lidar com os nossos incômodos, fazer autocrítica também, e não em termos de ficar numa culpa, mas de avançar no projeto que a gente quer. Acho que a gente tem aí uma sociedade para ser construída que os olhos da juventude apontam para o futuro muito mais sustentável, democrático, realmente justo, com direito ao reprodutivo, com direito à cidade, com direito ao trabalho, emprego, renda, e isso é incompatível com qualquer política de austeridade. E assim, não é eu, Gustavo, falando isso, não é porque eu sou uma mente muito brilhante, eu acho que é uma coisa comprovada e acho que nós da esquerda a gente sabe disso, né? Então, queria pontuar isso, primeiramente, eu acho que também... Como é que está o tempo? Um minutinho. Enquanto existe um cenário muito interessante aqui na conjuntura atual sobre não ser hora de levantar tantas bandeiras, como assim... O que eu quero dizer com isso? A nossa firmeza política do campo da progressista é costumeiramente colocada como algo inviável, como algo que tem que ser abaixado porque a gente tem que manter uma suposta pacifidade, uma suposta pacifismo, enquanto que a extrema-direita segue pontuando as suas bandeiras de modo muito claro, muito nítido, assim, para a gente. A gente vê SPL de retrocesso, direito ao reprodutivo, de modo muito claro. as pessoas continuam tendo uma base social muito ampla e aí eu achei bem interessante porque depois das articulações feitas por diversos movimentos, principalmente feministas, o presidente conseguiu pontuar, ele pontuou no Twitter hoje que ele se mostrava a favor da legalização nos casos que já estão estabelecidos por lei, isso foi um ponto positivo. Então, assim, acho que essa pressão que a gente faz enquanto base social não deve vir somente por uma questão de purismo ideológico, mas é porque se trata de vidas, das nossas vidas, da vida das mulheres, da população negra, da classe trabalhadora. Então, primeiramente, acho que só queria finalizar com uma fala de que a juventude tem projetos e tem um horizonte político que está sendo muito frutífero. Eu venho de movimento estudantil e vi várias personalidades, pessoas jovens de 18, 19 anos, com projetos e com debates e temas muito interessantes e de qualidade mesmo. Então, acho que é muito importante que a gente consiga abrir para quem realmente está planejando isso, para quem realmente está fazendo essa articulação nas periferias, população negra, juventude negra, principalmente. E é isso. A gente vai seguir no sonho que a gente quer, no horizonte que a gente quer, porque é uma questão de urgência histórica mesmo. Obrigado. Obrigado.